Gilead Eu sei que vendeu em torno de duas mil unidades já, né? Nesse um ano, quase um ano que a Bajaj opera no Brasil E aí eu tenho visto algumas reclamações, alguns problemas Que não dá pra dizer que são crônicos, né? Porque são isolados entre uma unidade e outra De problema de vazamento, problema de pane elétrica Problema de travamento da moto Então, assim, eu queria a sua opinião com relação a isso Como que a gente, quando, em que momento que a gente pode dizer Poxa, essa moto é um sucesso, deu certo Você que estava com medo pode confiar e comprar Ou ainda não é momento, vamos esperar Eu vejo assim, nos grupos de proprietário, muita gente com medo já E cara, eu comprei a minha Porque também me baseei no histórico que ela tem aí Nos países vizinhos No tempo que ela já está rodando, né? E aí, confiei, cara, coragem É um risco que você assume, né? Porque, eu não sei, porque é montado por uma outra montadora No caso da Afra, no Brasil, né? E, assim, o que você diria, assim? A moto deu certo, ainda é momento de esperar Porque, poxa, duas mil unidades não é bobagem, né? E aí, alguns problemas isolados Que não significa que não deu certo Às vezes é uma questão da unidade Isso deve acontecer com Honda, com Yamaha Com Kawasaki, talvez menos, né? Porque vende menos moto Enfim, se der tempo aí Antes de você encerrar a live Poder dar a sua opinião com relação a isso Um abraço Giliad, sua pergunta é importante E muitas pessoas vão querer ouvir minha opinião Em relação a isso Eu, da mesma forma Eu recomendo a CB300F E, também, eu recomendo pela qualidade da moto Não pelo preço, tá? Eu gosto da moto E eu tenho dito, como eu falei no início dessa live Que a Honda está com problemas Nos seus fornecedores de painel Dessa moto No fornecedor de painel Que não é aqui no Brasil Mas, ainda assim, ela tem feito o seu papel De garantir a troca Ela tem feito isso com todos os proprietários E eu tô falando de CB300F Já, já eu falo da Bajaj Pra vocês entenderem Porque eu estou relativizando E eu preciso relativizar Porque a Bajaj vai ser, em breve A longo prazo Vai bater de frente com a Honda A longo prazo Então eu preciso relativizar Pra as pessoas entenderem Porque a Honda Ela não foge também desse problema Porque a CB300F Que foi lançada no dia 9 de janeiro de 2023 É uma moto nova no mercado Tudo é novo Painel novo Vários itens da moto são novos E esse painel tá dando problema de infiltração Problema de pane Algumas pessoas vêem aqui arco-íris no meio do painel O painel deixa de funcionar de uma hora pra outra E isso tá ocorrendo A Honda, ela não tem deixado de garantir as motos Então, tá dando problema A Honda vai e troca Demora 60 dias As pessoas, em média, estão esperando 60 dias Eu acredito que no decorrer do tempo A Honda, ela diminua esse tempo Porque ela sabe que pode ter ocorrido Algum problema de lote Isso é normal E é sim Pras pessoas Ah, como assim? É normal É claro que é normal É o primeiro lote da moto Esse é o primeiro ano de fabricação dessa moto Então, é uma linha Que vai ter ajustes Vocês veem que eu tô falando da Honda Pra vocês entenderem Relativizando É uma linha que vai ter ajustes É uma moto do zero É uma moto que tem vários itens Que não foram fabricados antes Não tem reaproveitamento de uma CB300 250F Então, isso vai ocorrer Então, a Honda, ela tem corrigido isso E eu disse Qual é o tempo que provavelmente A gente vai poder dizer assim Bom, a CB300F agora tá com a linha Já pode ter 100% de produção Força total E já tá alinhado E com os problemas corrigidos 2025 Janeiro de 2025 Quando ela vai completar Dois anos De montagem Assim foi com o carro O Onix deu problema Foram dois anos pra GM resolver o problema do Onix Vocês lembram que teve Onix pegando fogo? Então, eles arrumaram em dois anos A linha de montagem do Onix Deu um monte de BO Então, a Honda Ela não tá fugindo Da sua obrigação De garantir As peças problemáticas Tem feito isso Bem Então, vocês que tem Moto da Honda CB300F Não saem na garantia Eu não recomendo Que é o primeiro lote Pode ser que dê BO Lá na frente E aí, vamos pra Bajad? Eu já relativizei pra vocês entenderem A Bajad é a mesma coisa Só que Tem aquela insegurança E o preconceito Porque É uma marca nova Nunca tivemos Bajad aqui no Brasil É uma marca indiana Tem aquele ranço do brasileiro Tudo que não é japonês Tem ranço Então Quando vocês olham Os outros países Eles tem A Bajad Ela briga com a Honda Em outros países vizinhos aqui É pau-pau com a Honda Países que o mercado é menor E é diferente Aqui no Brasil Não é a mesma coisa O mercado é diferente Tem muita coisa diferente Não dá pra fazer comparativo Mas dá pra vocês entenderem O quanto a Bajad Ela avança no mercado E aqui Não foi diferente Os caras botaram Moto melhor Quando se fala em tecnologia Preço competitivo De peças E de aquisição E aí Vem o ponto Qual o momento Que eu posso dizer assim Com toda tranquilidade Pode comprar Porque Tá com a linha De produção Ok E Dificilmente vai ter um problema Porque já tá A X tempo X anos Operando 2026 Pra 2027 Por que tio Chico Tão longo assim Final de 2026 Final de 2026 Talvez 2027 Por que? Eu vou explicar A Bajad Ela começou Iniciou sua produção Em dezembro De 2022 Lá na Dafra Então Eles tem Uma operação Que é da Dafra Não é Bajad Então É uma operação É como se você Tivesse uma casa alugada E aí você tem Pessoas que estão lá Trabalhando pra você Numa casa alugada Não é sua E é mão de obra Terceirizada E aí A Bajad Ela vai ter A sua própria casa Então eles vão De acordo com a própria Bajad do Brasil Que confirmou A partir do segundo semestre De 2024 Eles terão A fábrica deles Lá em Manaus Então o que eles vão fazer Vão mudar De casa Vão contratar Novas pessoas Pessoas que tem Mão de obra qualificada Sim A mão de obra qualificada De Manaus É muito boa As pessoas que lá estão Tem costume de montar Tem qualificação E eu defendo muito As pessoas que trabalham Na Zona Franca de Manaus Sempre defendi E É do zero Zero Talvez não seja mesmo A galera da Dafra Não sabemos Será que eles vão pegar O mesmo time da Dafra Não sabemos Será que vai ser gente do zero Então zerou A linha de montagem Mas Com a experiência Das pessoas Chave Da Bajad De saber Olha Tivemos o problema Nesses dois anos De operação Quase dois Porque provavelmente Vai Realmente Se iniciar No final de 2024 Segundo semestre de 2024 O negócio vai começar A pegar mesmo No final de 2024 Então aí vai ter 22 23 Final de 2024 Então temos aí Dois anos O próprio time da Bajad Os cabeças Eles já vão entender Os engenheiros Eles já vão entender Que olha Tivemos problema Na linha de montagem Da Dafra Nós tivemos Nós tivemos esse problema Esse problema Esse Esse É um problema Primeiro porque Só pelo fato de ter Uma fábrica aqui no Brasil Já é uma vantagem E grande vantagem É tremenda Porque a gente sabe Que os caras estão Botando dinheiro no Brasil A gente sabe Que os caras Não estão pra brincadeira Isso Isso é mais uma prova Você que acha Os caras vão embora Tem muito trouxa Falando isso Como assim Teve produtor de conteúdo Falando bosta Dizendo que a Bajad E que desinforma vocês Então os caras estão Botando dinheiro E É uma prova De que os caras Acreditam Realmente no Brasil Por que que eles vão Enterrar dinheiro aqui Montando uma fábrica Pra depois ir embora Então Eu preciso também Ser sincero Pra dominar Qual que é dominar 200 160 E a 4 200 Pra dizer assim Beleza Já temos uma linha Com x anos De produção Ininterrupto Então a gente pode dizer Que 2027 Porque se eles vão ter Esse intervalo De mudança de casa A gente não sabe Se vai ser o mesmo time E que vai ter uma mudança Então pra gente ter certeza 2027 Mas isso É uma É um motivo Pra você não comprar Uma dominar De forma alguma Os caras estão dando garantia O problema está ocorrendo Eu sei que algumas pessoas Estão tendo problema Mas a Bajad Está se negando A consertar Não A Bajad Em algum momento Negou de consertar a moto Não Está dando suporte Teve uma pessoa Que teve problema Os caras trocaram a moto Então assim Tudo isso Os caras estão mostrando Gente A gente está aqui Não queremos problema Vamos resolver E eu nem falo Com o Valdir Com Y Eu não dou nem oi Pra ele O cara nem gosta de mim Eu estou falando aqui Pra vocês Sem nenhum Um dedinho De biscoito Da Da Bajad Seu Valdir Com Y Nem fala comigo É melindroso Né seu Valdir Beijo pra você Valdir com Y Mas ainda assim Os caras estão fazendo Um trabalho bom Então pensem nisso A empresa que está Vindo pra cá Preocupada Em resolver o problema Mesmo que demore Não estou dizendo Que é perfeito não Que não é E não será Mas os caras Estão demonstrando Ó Deu problema crônico Trocar uma moto Do cara Ó Os caras viajaram Com a moto O primeiro cara Fizemos aqui Pra ver O que está acontecendo Então gente Problema sempre vai ter Em todas as montadoras Mas a montadora Que Na minha opinião Neste momento De 2023 Que está fazendo Mais bonito É a Bajad Isso sem biscoito Aqui nesta casa Tá E sem Papo com Valdir com Y Mas digo pra vocês Os caras estão fazendo bonito Então Recomendo a compra Não é por isso Que eu vou Ah não compre Por exemplo CB300F Eu recomendo O que eu não estou recomendando Por causa do preço A moto é boa Mesmo sendo Boa de piranha Por quê? Porque a Honda está dando Todo suporte de garantia Ficou claro Recomendo Pode comprar a Bajad Não tem medo não Tá Você vai estar pagando Uma moto Com preço bom De aquisição E peças Com preço justo Os caras estão fazendo Um bom trabalho Agora No dia que os caras Começarem a fazer Cagada Estourar o preço da moto Estourar o preço de manutenção Aí a gente Muda de opinião Muda de opinião